Jovelino José de Lima Nasceu no sítio cavaco, onde passou grande parte de sua fável existência em um cenário elegante, cheio de paz e tranquilidade. Lugar este, onde o primeiro som que contemplou foi o pulsar de seu coração de poeta, um lugar em que o vento consonava com o farfalhar das folhas das antigas árvores exuberantes que formavam essa bela paisagem. Foi nessa tela pintada pela natureza que surgiu esse gênio da música, de inspiração perfeita, um instrumentista completo da complexa arte musical. Desde criança, sentiu o afã de reproduzir os clássicos da nossa música. Assim o fazia através de instrumentos improvisados, oriundos da natureza, como folhas de aboboreiras, surgindo belas músicas do regionalismo brasileiro. Além da vida, teve como mestre outro fenômeno musical de nossa terra, o maestro Nelson Palmeira, de quem Jovelino foi pupilo. Foi um dos primeiros componentes da primeira banda musical de Arapiraca, ainda na década de 50, do ilustre fundador José Lúcio de Mello. Qual o torcedor do asa que nunca se emocionou ao ouvir o hino do Alvinegro? Letra do professor Pedro de França Reis, com os arranjos musicais do maestro Jovelino. Compositor de alta inspiração, maestro requintado, possuidor de uma áurea poética. Por tudo o que vem fazendo ao longo do tempo em nossa terra, espalhando o doce som de suas melodias, Jovelino José de Lima é uma das sonoras raízes de Arapiraca. Arapiraca 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 Arapiraca